1, 2, 3 e... Era uma vez um rapaz chamado José Almeida Que meteu na ideia Deixar tudo, mas tudo, para trás Alçou o saco aos ombros E foi à procura dos seus mais íntimos sonhos No caminho encontrou Pó e terra pobre Mas sempre, sempre, sempre Com o seu sembrante nobre Seguia Essa estranha estrada Nessa aventura desaventurada Nessa aventura desaventurada No caminho encontrou Um velho louco Que lhe disse Volta para casa E como o José não ligou Disse ainda Estás louco Mas o José Esse aí Não parou Não parou Não parou Não parou Não parou Não parou Pois encontrou um cão Que lhe disse Ao que o José respondeu Não tenho moedas Mas tal de vilas mulheres malévolas E um demónio disse ao ouvido Faz-te a elas Mas o José fez-se Foi ao caminho Sempre muito seguro Embora de masíro Porque chegou A um pântano Logo escuro E disse Em um sussurro Eu estou todo molhado Mas não me tia o pé na lama Não me tia o pé na lama Eu não me tia o pé na lama Não me tia o pé na lama Então acordou E viu que tinha feito Tinha feito Xixi na cama Este foi o sonho molhado Do meu camarada José Almeida Que entre sacaneado e sacana Se viu apanhado Nos mistérios da banana Que entre sacaneado e sacana